Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Meus amores, então, o vídeo de hoje, deixa eu falar pra vocês, vou tirar o óculos. Meus amores, então, o vídeo de hoje, eu vim pra dar uma ótima notícia pra vocês, estou feliz, graças a Deus e graças a vocês, e eu quero também nesse vídeo, né, estou emocionada. Gente, nesse vídeo, eu quero estar agradecendo aí o YouTube, agradeço todos vocês, a equipe do YouTube, ó, beijos, só beijos pra vocês, estou muito feliz por vocês terem me aceitado, a minha parceria com o YouTube, gratidão mesmo, ó, prometo ser melhor de agora pra frente, tá? Prometo falar menos, né, falar mais sobre o conteúdo e falar menos, ser menos agressiva, se Deus quiser, você. Então, gente, o videozinho de hoje, eu quero agradecer a todos o público também, né, eu comecei agradecendo o YouTube por ter me aceitado, ser a parceira deles, né, ter me monetizado o meu canal. Só gratidão, beijo a toda a equipe aí do YouTube, vocês são especial, é, vai perdoando aí minhas agressões, mas prometo não ser mais agressiva. Prometo trazer também nesse, nesse canal, Linda Flor, né, Terezinha Linda Flor, gente, eu prometo trazer ótimos vídeos falando somente dos conteúdos, sem agredir, sem agressão. Então, agora, desestressei, estava estressada, vai desculpando, peço perdão, desculpa a todos vocês, se agredi alguém, se falei palavra indevida, é que eu sou, às vezes, explosiva, mas vou me enconter. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, meu público, quero agradecer a todos os meus seguidores, só gratidão a todos vocês, muito obrigado, do fundo do meu coração, que Deus possa estar aí abençoando todos vocês, iluminando o caminho de todos vocês. Continua vendo meus vídeos, se inscreva no canal, deixa o seu gostei, vem fazer parte aqui do meu cantinho e bora levantar esse canal, botar pra subir vídeos aí, com ótimos conteúdos, que eu vou estar trazendo pra vocês, vou estar trazendo aqui no canal, eu vou estar depois vendo os dias certos da semana, que eu vou estar postando os vídeos, tá? Continuo contando com vocês, quem for chegando aí no canal, já se inscreva aqui no meu canal, deixa aí o seu sininho ativado pra receber notificações assim que eu postar vídeo aqui no canal, tá? Mas não deixa de deixar o sininho acionado não, tá, gente? Deixa aquele joinha também aí pra dar aquela, né, aquele moral, aquele apoio aqui pra Terezinha, aqui no canal. Tenho certeza que você que chegar, que está chegando aqui no canal, não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal e vir fazer parte do meu cantinho. Vou estar trazendo aqui nesse canal vários conteúdos legais, tá bom, gente? Então, é só agradecimento. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter me ajudado a bater as horas. Quero agradecer também, assim, em especial também, todo o público, mas eu quero agradecer a NET, casinha da NET Pinheiro, que me deu maior apoio aí, maior força, né, me ajudando aí com as prelists. Quero agradecer o Valdeci Palamicini também, que me ajudou bastante, né, quero me agradecer a Ilma, e o canal da Ilma Santos, ponto NET, né, Ilma Santos aí, quero agradecer a Ilma. Quero agradecer a Irmã Socorro Moura também, né, eu acho que eu não tô esquecendo ninguém não, né, gente? Se eu estiver esquecendo, me perdoem, porque são tantas gente assim que a gente, né, mas então vamos por atacado. Quero agradecer todos, todos, gratidão mesmo do fundo do meu coração. Muito obrigado, YouTube, me perdoa pelas palavras aí, que às vezes foi ofensiva, peço perdão ao público também, se às vezes ofendi, foi sem querer, né, e eu vou tentar me conter, e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, tá bom? Tchau, e até o próximo beijo, beijo.